Olá, boa tarde! Quinta-feira, 5 de maio de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia a entrega de kits de absorventes na rede municipal de ensino. Responsabilidade ambiental, resíduos da construção civil ajudam na recuperação de vias. Centro Vida recebe primeiro paciente em recuperação de cirurgia cardíaca. E ainda hoje tem homenagem às mães no Teatro Municipal. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Isso é compromisso com a cidadania e saúde. Estudantes da rede municipal de ensino já estão recebendo kits de absorventes. Uma solenidade realizada aqui no Centro Administrativo na tarde desta quarta-feira marcou mais essa importante ação da Prefeitura de Uberlândia. A partir de agora, nos primeiros cinco dias de cada mês, alunas a partir dos 11 anos de idade cadastradas no Cade Único poderão retirar gratuitamente nas escolas os kits compostos por dois pacotes de oito absorventes cada. Na presença dos diretores das escolas municipais, secretários e vereadores, o prefeito Adelmo Leão destacou que essa ação integra um intenso trabalho de retorno nas aulas presenciais no pós-pandemia. Lembrando que durante os últimos dois anos, a Prefeitura de Uberlândia buscou formas de continuar garantindo o acesso dos alunos da rede à educação de qualidade e manteve inclusive o fornecimento de merenda escolar por meio dos kits alimentação. Além disso, conduziu reformas e iniciou obras de ampliação da infraestrutura na rede municipal de ensino. O prefeito Adelmo Leão relembrou essas ações e parabenizou toda a comunidade escolar no encontro de ontem. O prefeito Adelmo Leão relembrou essas ações e parabenizou toda a comunidade escolar no pós-pandemia. Então, cada ação desta foi feita no sentido de recuperar a educação. Então, se não fosse material humano de educação, diretores, diretores, professores, professores, colaboradores, servidores de educação, se não começasse ali na fase humana, a gente não estaria aqui hoje. Bom, parabéns a vocês. Tivem a coragem de fazer esse empregamento de recuperação. Não é fácil. Falando especificamente da entrega dos kits de absorventes, a secretária municipal de educação, Tânia Toledo, explicou que o trabalho integra o programa de proteção e promoção da saúde menstrual que foi regulamentado pelo prefeito Adelmo Leão no ano passado. O decreto municipal, para você consultar, é o de número 19.452. Além da distribuição gratuita de absorventes na rede municipal de ensino, o decreto prevê suporte e trabalho de conscientização junto à rede municipal de ensino. Além disso, cada estudante receberá uma pequena cartilha com orientações e tabela de acompanhamento do ciclo menstrual de cada aluna. Vamos ouvir a secretária de educação, Tânia Toledo, sobre esse suporte dado às estudantes. Nós teremos dentro das escolas, como a gente já tem, um programa que chama Saúde Escolar. Esse programa auxilia, são agentes de saúde que auxiliam em questões relacionadas à saúde nas nossas escolas. Então, nós teremos o apoio, sim, desses agentes, assim como teremos também o apoio do diretor, do analista, dos professores. Apoio que já vem sendo dado, sempre foi dado para as nossas meninas nesse momento da menstruação. Agora, a gente vai poder fazer isso de uma forma diferente. Cada menina vai ter direito, mensalmente, a retirar na escola, nos primeiros cinco dias úteis, dois pacotes de absorventes ao longo de todo o ano. Isso eu tenho certeza que beneficiará muito nossas meninas cadastradas nos programas sociais, cujas famílias têm cadastro nos programas sociais. E aproveitando que o assunto é promoção de cidadania e segurança em saúde, a Prefeitura de Berlândia deu mais um importante passo na manhã de hoje, quinta-feira, no serviço prestado pelo Centro Vida. O Centro Vida de Reabilitação foi criado em agosto de 2021 para ajudar pacientes no pós-COVID. A unidade foi a primeira de Minas Gerais com atendimento exclusivo para esses pacientes em reabilitação. Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde começou a ampliar o serviço prestado pela unidade para a reabilitação de quem passa por cirurgia cardíaca com treinamento da equipe. E justamente hoje, o Centro Vida recebeu o primeiro paciente pós-cirurgia cardíaca. O aposentado Carlos Roberto Ferreira, de 71 anos, ganhou alta no Hospital Municipal na última terça-feira e traz para a gente suas primeiras impressões do tratamento que começou no Centro Vida. No hospital eu fui muito bem tratado, muito bem, sabe? Na UTI, na enfermagem. Eu falei lá para muita gente que o pessoal lá está de parabéns, sabe? Porque é um atendimento muito bom, sabe? E aqui com as minhas? Aqui eu não estou querendo ir embora, viu? Eu nunca tinha feito uma sessão de terapia, sabe? Nunca foi necessário. O mais é que está descontraído, sabe? Está descontraído. Boa recuperação aí para o Sr. Carlos. E os demais pacientes que vão chegar aí para enfrentar essa fase de recuperação das cirurgias cardíacas. A fisioterapeuta e coordenadora do Centro Vida, Vanessa Soraya Reis, explica como se dá o atendimento de pacientes em reabilitação da cirurgia cardíaca. O paciente já realiza a cirurgia no Hospital Municipal e já sai agendado aqui para o Centro Vida. Esse agendamento geralmente é realizado em até 48 horas pós-deshospitalização. Chegando aqui no Centro Vida, ele vai passar pela equipe multidisciplinar, onde vai ser feito todos os testes. Depois que for realizado todos os testes, a equipe vai se unir e vai formar o plano de cuidados. Nesse plano de cuidados, a gente vai fazer a abordagem do que o paciente precisa na reabilitação. E preocupação com sustentabilidade e meio ambiente também é foco da gestão municipal. Você sabia que restos de telhas, pedaços de tijolos e pisos podem substituir o cascalho tradicional na recomposição de estradas? Pois é, e a Prefeitura de Uberlândia junta todo esse resíduo da construção civil que vai parar nos 13 ecopontos disponibilizados na cidade justamente para essa finalidade. Ontem, novas vias começaram a ser beneficiadas pelo reaproveitamento desses materiais. Em ação conjunta das Secretarias Municipais de Obras em Meio Ambiente e Serviços Urbanos, equipes da Prefeitura foram para o bairro Ellison Prieto, popularmente conhecido como Glória e que está em processo de regularização. A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, conta um pouco mais sobre essa iniciativa. A partir do momento que as pessoas fazem o descarte correto dentro dos ecopontos, a gente tem uma facilidade maior de logística na busca desses materiais, desses resíduos da construção civil, que são encaminhados para uma empresa que é terceirizada. Essa empresa faz a trituração desses materiais e, a partir daí, a gente pode direcioná-los para vias não asfaltadas, que têm problemas com buracos, essas coisas, para fazer manutenção. Olha que bacana! O material que vai ser descartado aí na sua casa, pelas empresas, pode ir para uma finalidade muito boa, muito útil, como é o caso dos resíduos de construção civil, que vão aí para a recomposição de estradas. E fica aí mais uma dica sobre a importância de se dar o destino correto para tudo que é descartado nas empresas e nas casas. Se você quiser saber qual ecoponto está mais próximo da sua região, acesse o portal da Prefeitura no www.beilanja.mg.gov.br. Começando pelas interdições, o alerta é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito. Devido à execução de serviços e implantação de rede de drenagem pluvial, há interdição hoje em dois trechos. Na Rua das Parteiras, entre as ruas Serraria e Bateia, no Morumbi, a interdição é total e prevista até às 5 da tarde. Outra interdição, mas dessa vez parcial, é na Avenida Wilson Rodrigues da Silva, no Residencial Pequiz, entre as ruas Mica Estrela e Sagui do Cerrado. Por lá, a interdição segue até às 6. Agora, atenção, porque tem interdição neste domingo, dia 8, na Avenida Rondon Pacheco, entre 6 da manhã e 8 da noite. O trecho fica entre a Rua da Carioca e a Rua Tijuca. A interdição vai ocorrer devido à instalação de vigas da Avenida dos Municípios. Tem mudança de endereço em Unidade Básica de Saúde da Família. Alô, moradores do bairro Jardim Botânico e Região. A partir de segunda agora, dia 9, a UBSF Jardim Botânico passará a atender no seguinte endereço. Anotem aí, Rua Herbário, número 19. Rua Herbário, número 19. A operação Tapa Buraco foi ampliada para o bairro Shopping Park nesta quarta-feira. Mansões Aeroporto, Tibere, Luizote de Freitas e Jardim Finote são alguns dos bairros que estão com equipes focadas na recuperação asfáltica das ruas. E acaba de ser publicado o ranking trimestral de reclamações do consumidor de Uberlândia. A lista completa com o nome de estabelecimentos públicos e privados que lideram a insatisfação de moradores da cidade, você encontra na página do Procon, que fica dentro do portal da Prefeitura de Uberlândia. Antes de encerrarmos a edição, um convite muito especial. Na noite de hoje acontece o concerto em homenagem às mães promovido pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O concerto vai ser da Banda Municipal de Uberlândia. Ele começa às 8 horas da noite no Teatro Municipal e vai contar com diversas cantoras convidadas, Entre essas artistas incríveis está a Amanda Cabral, que acabou de ter o seu primeiro filho e conversou com a gente sobre a expectativa para o evento. É uma experiência que está me trazendo uma nova perspectiva de vida, um novo olhar de maturidade para todas as situações. Me fez perceber um pouco dessa questão materna, porque como meu filho ainda só tem 4 meses, eu não recebi aqueles beijinhos de dia das mães, os presentes de dia das mães. É uma coisa que por enquanto eu ainda não vou receber, mas eu estou recebendo mensagens de pessoas dizendo que vão ao evento hoje, vão levar os seus filhos. E de certa forma você vai me trazer um pouco mais perto dessa recompensa da maternidade, que é o amor incondicional, né? Tem sido uma honra, maravilhoso participar dos ensaios. Sou muito grata pelo convite. E atenção, hoje o evento é no Teatro Municipal, às 8 horas, entrada gratuita. É só chegar. Aí, depois desse convite, não tem como recusar, não é mesmo? A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires, com suporte técnico de Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Amanhã tem mais edição da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?